Música Hoje nós fizemos este ato aqui na AstraZeneca Para protestar e denunciar a quantidade de demissões que a empresa pretende fazer Eles não confirmam o número de 30% Mas por todo o processo que eles falaram que estão fazendo De reestruturação de produtos e de linhas na empresa O número que nós chegamos é isso 30% dos trabalhadores sendo parte do operacional e parte da força de vendas Porque as pessoas fabricam remédio e outras vendem na rua Se eles tiram de dentro da fábrica as produções Se eles tiram das fábricas a produção de remédios Óbvio que as pessoas que trabalham nessas linhas serão demitidas E eles estão trazendo, segundo a informação também da empresa Máquinas muito mais modernas em termos de operação Que exigem menos trabalhadores É um ato de protesto contra as demissões que irão acontecer aqui na AstraZeneca Hoje aqui, o que está acontecendo com os trabalhadores da AstraZeneca E a situação que está colocada para todos vocês hoje Tem tudo a ver com a conjuntura nacional e o que tem ocorrido nos últimos períodos Nós temos colocado no governo nacional Diante de um golpe institucional que aconteceu O que tem de pior para a classe trabalhadora Aqui na AstraZeneca, acabamos de fazer a assembleia Conversando com os trabalhadores E um dos pontos no qual a gente vem se negando a assinar a PLR Que a empresa já vem desde o início do ano Nos procurando para a assinatura do acordo de PPR Que eles chamam de PPR A gente vem segurando devido às denúncias que nós estamos tendo No sindicato referente à suposta demissão Conforme em reunião, a empresa confirmou essas demissões E a nossa preocupação é que esses trabalhadores Que trabalharam o ano inteiro Sofrendo pressão para produzir, para atingir as metas Pode ser que com essa demissão Eles não tenham o direito da PPR integral Então essa é uma preocupação da gente O que é isso? Legenda Adriana Zanotto